o pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal eu tô terminando aqui o quiosquim quer dizer já terminou né a gente fez esse quiosque a gente colocou forro colocou as telhas enfim depois eu vou mostrar aqui pra vocês mas antes pessoal vou deixar um anúncio aí pra vocês do curso de carpintaria beleza ao curso ele vai estar em promoção 15% e o cupom é é brasil 15 é brasil 15 aí na hora que você entrar lá no curso lá você põe lá no cupom a brasil 15 é o cupom né aí você vai ter esse desconto beleza pessoal e agradecer a todos aí que fiz um vídeo aí pra ajudar um canal do amigo aí é quero agradecer quem foi lá e ajudou né porque o pié está sendo uma cadeira de roda então eu pedi pra pra vocês poder ajudar aí com um real né não pesa pra ninguém se todo mundo ajudar ele compra a cadeira de nova dele beleza pessoal e também agradecendo aqui a arte madeira pela divulgação né não só dos nossos canais mas também pela nossa necessidade na compra de uma nova cadeira para o pié pra quem não sabe essa cadeira aqui está a gente olha só ela está aqui ela está aqui ela está enganando tal porque porque aqui tem muita enchente então na enchente a cadeira empenou tal e já falo que sete anos que a cadeira foi doada através do facebook né patrícia eu estou realizando auxiliou aí na doação em 2013 e já era uma cadeira cruzada que foi reformada pelo vicente né que é o senhor que trabalhava e se não é perto de onde vier que morava então pra quem não sabe a história é essa a cintura é essa ok a cadeira está bloqueada e não consegue mais sair exatamente por isso porque não tem nem como eu empurrar então valeu quinha pela generosidade e divulgar em seu canal seu canal top né e lá todas as pessoas que se chamam de mestre quinha que tem habilidade lá é o rei dos quiosques ok então inscreva-se no canal de quinha é só clicar na arroba no site bom complementando o que eu disse né pelo respeito da cadeira eu queria agradecer a Juninho Carpenteiro que foi o primeiro a chegar devido a divulgação de quinha arte em madeira ele também tem um canal muito top certo e cita muito carinho quinha eu vi um vídeo dele de 2009 citando o curso de carpintaria de quinha e falando né quanto eles são amigos ele também falou uma frase que diz que ele cobre uma armita e dorme em calma de andã e bem que não tem como não ser humilde eu admiro muitas pessoas com juninhos e isso muitas pessoas humildes de arte e pela generosidade de quinha arte em madeira também divulgar tanto os nossos canais do Rio de Janeiro quanto a nossa necessidade da cadeira eu acredito que você é merecedor de todo né todos os inscritos e todo o sucesso em seu canal sim que ele prospere cada vez mais eu concordo com você quinha que você disse que mesmo que cada um contribuísse com o real faria a diferença faz sim as pessoas às vezes elas acham que não certo elas pensam assim nossa por que que eu vou transferir um real na minha conta por que que eu vou ao banco de postar um real? gente todos que tivessem visualizado o vídeo tivessem em colaboração real é que elas não só no nosso caso mas no caso de outras pessoas que necessitam também de algum auxílio vocês não tem noção do poder que vocês teriam né e eu como eu sempre digo você aliviar o fardo de outra pessoa já faça da sua vida ter valido a pena eu já fiz muito isso no passado quando eu podia agora eu não posso então eu agradeço a cada ajuda a cada ajuda em divulgação a cada ajuda em inscrição e visualização e gente nos comentários quem puder também eu sempre falo que não pode ajudar de algum tipo porque também é da mesma forma a ajuda vai chegar aos olhos de alguém que possa ajudar então muito obrigada Quinha mais uma vez inscreva-se no canal de Quinha Arte e Madeira uma pessoa super humilde e generosa e que deixe-me muito feliz pela divulgação de meu humilde canal é isso ai então beleza pessoal e agora o Marcos ele vai dar uma mostrada aqui pra vocês aqui pra vocês verem como é que ficou o quiosque obrigado hein Deus abençoe a todos que tá ajudando aí nessa campanha falou pessoal vou mostrar tudo aí aí eu vou ajeitar beleza aí pessoal é isso ai hein então pessoal aqui já foi furado ali também pra colocar a fiação aqui né o proprietário vai colocar um interruptor aqui pra colocar um ventilador também uma lâmpada né vai ficar ali ó sai lá na cumieira e aí o pessoal que tem a dúvida aí então que nem aqui ó as igota aí também né é vinte por por cinco aí os caibra aí cinco por por dez os espigão aí cinco por quinze né o pessoalzinho aí ó o 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 aqui aqui como colocou como a gente colocou as telha assim a gente já colocou também aqui ó essa capa pra também já ficar pronta aí né então aqui só falta o serviço agora de colocar o a massa aí né que é o embolsamento beleza só mais uma palavrinha o mestre vai tá falando mais um pouco aí o pessoal ó além do curso aí que eu vou deixar abaixo aqui do link eu vou deixar o link aí da rua e do pr beleza pra você quem não foi lá conhecer e que ajudar vocês vão lá obrigado em falou pessoal só dando continuidade aqui na filmagem é a parte aí ó geral os caibos né aí os caibos aí ó a outra lateral aí aí ó é posta a capa pra depois o pedreiro vem só faz a parte da massa na embolsamento aí é todo parte aqui e aí pessoal é isso aí né quem gostou do vídeo aí deixa o like aquele que assistir e ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal clica no sininho né pra quando tiver mais vídeo você ser notificado e você tá vendo os vídeos aí né do que em artes em madeira beleza eu faço parte da equipe e dele e do serviço é eu assisto muito o canal gosto bastante do canal apesar de eu estar junto trabalhando junto mas é a gente assiste também porque o que você aprende às vezes você aprende uma coisa que tem uma dúvida você falou pra peraí como que é isso aí eu vou voltar lá aí você volta lá e se relembra entendeu então é bom você tá assistindo sempre o canal aí vendo beleza pessoal ó um abraço aí fique com deus aí deus abençoe todos vocês né que é mais um panorâmico só da do condomínio aqui ó no rio tietê fica lá atrás dessas casas aí ó então um abraço para todos aí até o próximo